Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Grás Cosméticos. Nós vendemos Avon Pronta Entrega, Natura, Mary Kay Pronta Entrega. Você não tem mais que esperar as campanhas, os folhetos, as promoções que você precisa, você recebe rapidamente. Nós postamos 24 horas após a comprovação do pagamento, todos os produtos são garantidos à entrega, nós temos um setor de depoimentos dos clientes que é muito importante para nós e para você também que está chegando agora no nosso site, na nossa loja, para nos conhecer, para fazer sua primeira compra. Há cinco anos nós atendemos com excelência todos os nossos clientes, garantimos 100% das entregas através dos correios de um dia até 15 dias para os lugares mais distantes. A gente está trabalhando para ter um Ecedex, em breve nós vamos ter essa novidade. Você vai estar podendo comprar conosco parcelado ou através de depósito bancário com 5% de desconto. A gente tem uma facilidade muito grande de estar te atendendo via WhatsApp, e-mail. Então, de repente, você não está legal de comprar no site, que acontece, né? A gente não pode pôr os dados em todos os sites hoje em dia. Mas o nosso site, ele é protegido, tem o certificado, tem o certificado, e a gente faz de tudo para você comprar conosco. Todas as promoções, descontos especiais, brindes, amostras dentro da sua caixa, tá? Então, a gente espera seu pedido, vem para o nosso site, Avô, Natura, Corês, Mary Kay, Vitória Secret, você encontra tudo aqui, a pronta entrega, direto para a sua casa, na facilidade de comprar pela internet. Ok? Obrigada, meu nome é Graziella, nosso site é www.grasicosmedicos.com.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto